O Memória Nacional de hoje relembra a vida e a carreira de um dos maiores atores que esse país já viu. O sempre genial José Vilque partiu cedo demais, deixando um vazio difícil de ser preenchido. Uma trajetória que Miguel Falabella repassa agora no video show. Põe no ar. Meus amigos, minhas amigas, simpatizantes, foi lá. Vocês sabem como eu gosto de um pronunciamento e eu não poderia perder a oportunidade nem morta. Filho de Raimunda e Severino, brasileiro sim senhor, nordestino com orgulho e com um resquício charmoso de sotaque na fala. José Vilque, se prepare que hoje vamos usar todo o seu talento. Vá para o quarto e se prepare, eu vou lhe usar. Eu mesmo poderia ficar horas e horas a tarde toda falando desse meu grande amigo. Porém, um de seus mais populares personagens já disse. Toca pra frente, que o tempo ruge e a sapucaí é grande. Tomemos então o rumo de Juazeiro do Norte, pois em 20 de agosto de 1945, nascia José Vilqueira Almeida, filho de um cacheiro viajante com uma dona de casa. Ainda criança, Zé se mudou para o Recife. E aos 13 anos viu um anúncio de jornal. Precisa-se de locutor. E o cara me reprovou, mas eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão triste com a reprovação, que ele falou pra mim assim, não fica chateado não, cara, tem vaga pra ator, quer? Aí eu peguei a vaga. E a partir dali não parou mais. Sua carreira na TV Globo começou em 1971 como o zelito da novela Bandeira 2. Depois veio o estrondoso sucesso da versão original de Gabriela, que deu a José Vilqueira um papel inesquecível. O idealista Mundinho Falcão. Por que o ato moral mais completo que eu conheço é um bom e justo governo? Então, professor, o senhor aceita ou não? No ano seguinte, foi o Rodrigo de Anjo Mal, empresário que se envolve com a Babanice, vivida por Suzana Vieira. Eu quero que você entenda que eu não tô sendo sujo com você, não importa a sua condição aqui em casa. Não vai imaginar que eu tenho preconceito com o seu uniforme. A coisa é comigo mesma, aqui dentro. Rodrigo, eu sou uma empregada. Essa é a realidade. Não é isso. O ator se firmou como galã e viveu um outro Rodrigo, desta vez na trama de Vani Ribeiro, Final Feliz. Nessa história, ele tinha uma relação conturbada com a personagem de Natália do Vale. E não tô gostando nada, nada. Vai pro inferno. Aliás, foi com a mesma Natália que ele encarou outro romance complicado em Transas e Caretas, novela que marcou também sua estreia como diretor. Eu não consigo sair daqui. Eu já devia ter aberto aquela porta e... Eu e ele fizemos juntos o Sai de Baixo. Ele era diretor do programa, ao lado do Denis Carvalho. E durante o tempo em que me dirigiu, viu que mereceu várias homenagens. Uma delas, em seu aniversário, foi até registrada pelo nosso video show. Também tive a honra de tê-lo como irmão em Mico Preto. Ele era Fred e eu vivi os gêmeos Zé Luiz e Arnaldo. Sempre foi muito difícil viver do seu lado, crescer. Com a sensação de que mamãe preferia... Preferia você, Arnaldo. O herói de todos nós, o mais forte, o mais esperto, o mais rápido. Ele foi alguém tão próximo da minha vida que nós cantamos e dançamos juntos, vestidos de palhaços, numa das mais marcantes vinhetas de fim de ano da TV Globo. E se cair, levante, não existe fracasso O palhaço, palhaço, palhaço Invente! Tente! Faça o 92 Diferentes! E José viu que era ali, sempre se reinventando. Fazendo história na nossa TV como Juscelino Kubitschek. Ou como o herói de Roque Santeiro, que regressa à Asa Branca para provar que de santo não tinha nada. Muito pelo contrário, causou o maior reboliço no relacionamento de Porcina e senhorzinho Malta. Olá, senhor Malta! Boa noite! Boa noite! E no último capítulo, Roque vai embora numa cena em homenagem ao clássico Casa Blanca. Vamos? Roque! Não precisa falar nada. Eu sempre soube que vocês foram feitos um para o outro. Aliás, essa referência cinematográfica ele caiu como uma luva, pois José viu que era cinéfilo, do tipo que ama e faz cinema. José, é cinema de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é jeito. Foi minha janela para o mundo, cara. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade e eu resolvi que minha vida seria dedicada àquilo porque eu vi Branca de Neve e os Sete Anões. Nossa! No cinema! No cinema! Eu fiquei fascinado. Não há como se esquecer de Vadim, o primeiro e finado marido de Dona Flor. Um filme que durante três décadas se manteve como a maior bilheteria do nosso cinema. José viu que ele era tão carismático que até quando fazia um vilão os telespectadores amavam odiá-lo. Foi assim com o ambicioso coronel Belarmino de Renascer. O sujeitinho muito falador tem o zóio maior que a barriga os braços maiores que as pernas. Imagina você que ele marcou as terras dele de um jeito tal que eu fiquei imprensado aqui num canto. Com o corrupto prefeito Demóstines de Massaranduba em Fera Ferida. Eu sou é um bastião da safarnagem. Eu sou é um ordinário, um corrupto, um safado. E com o repugnante e inesquecível coronel Jesuíno já na segunda versão de Gabriela. A senhora cuida bem de casa, dona senhazinha. É minha obrigação, meu marido. Eu sei. Passe arrumar. Hoje eu quero de novo. Meu marido me perdoe, mas eu tô com uma dorzinha no dente. Lá no fundo. Eu fiquei indisposta. Mulher minha, quando eu quero, não tem disposição. Se tá com dor de dente, vai no dentista e conserte. Vá pro quarto e se prepare. Eu vou lhe usar. Impossível resistir também ao adorável bicheiro Giovanni Improta, que fez tanto sucesso em Senhora do Destino, a ponto de ganhar seu próprio filme. Maria do Carmo, você está simplesmente deslumbrante. O último trabalho de José Wilker na Globo foi em Amor à Vida. Ele saiu de cena num lapso, dormindo em casa, vítima de um infarto fulminante aos 68 anos de idade. Fechou duas filhas, queridas, Mariana e Isabel, além de uma obra que transborda a sua inteligência, a sua sagacidade e o seu humor. E assim, seu nome ficará para sempre gravado, não só no meu coração, é claro, mas sem dúvida alguma, na memória nacional. É justo. É muito justo. É justíssimo. Que máximo. Felomenal. Felomenal mesmo. É um dos maiores de todos os tempos. Eu tive a honra de conhecer o Zé, que deixa muita saudade. Você também trabalhou com ele, né, Sofia? Trabalhei em Amor à Vida. Exatamente. Maravilhoso. Bacana. Bacana.